Fala galera, estamos aqui no nosso safari novamente e a pedidos de vocês... Caraca galera, tá acontecendo aqui loucura galera, loucura agora, loucura. A pedidos de vocês nós iremos retirar então os nossos dinossauros remanescentes aqui deste território porque ele já tá começando a se tornar um caos total, realmente está se tornando aqui um Chaos Effect. Quero ver pegar essa referência boa. E olha só, aqui não tá chovendo então, parece que o deserto tá avançando mais ainda. Aqui também as árvores quase todas se foram, vários dinossauros já foram eliminados. E caraca, tá acontecendo galera, tá acontecendo. Alta destruição, batalhas nós estamos tendo aqui, estegossauro versus o impostor. O impostor que deveria estar lutando contra os híbridos, mas tá lutando contra os dinossauros. Aqui, caraca galera, eu acabei de ver o raio também lutando. Ih rapaz, vamos ver quem será que vai cair aqui. O impostor tá com 54% e o estego tá com 45%. Provavelmente o estego vai cair, mas deixou bem danificado o impostor. Infelizmente temos um traidor entre nós. E aí o impostor deu o seu ataque, 1% agora, vai cair, já era. Eliminado, beleza, um apatossauro aqui passando de boa. Opa, S-rex. Ih rapaz, temos lá uma lutinha aqui de nodossauro versus S-rex. Beleza. Eu nem sabia que o S-rex tava aqui pra baixo. Ó o Dilinho passando correndo. E se foi também. Nodossauro, eliminado. Mais um herbívoro. Caraca pessoal, irá demorar dois dias para a nossa equipe chegar até aqui e retirar os dinossauros. Ou seja, este período que a gente tá aqui, mais o próximo. Então temos dois dias aqui torcendo para que os dinossauros consigam sobreviver aos diversos ataques de carnívoro. Malussauro aqui já tá passando rodo em todo mundo, tá com 94%. E aqui o apato já tá caído, coitado. Nós temos aqui um Chasmosauro que caiu pro Cerato. E aqui nós temos um Oloro Titã que caiu pro Malussauros. E o Malussauros tá observando aqui o apato que ele destruiu. Tá, e de envolver por cima aqui. Caraca, tem muito vermelho. Tomara que eles sobrevivam galera, tomara. Mas eu acho que sim. Aqui nós temos o Herrera que derrotou um Oloro Titã. Deve ter pego desprevenido. Caraca, olha o tamanho do deserto, tá gigante agora. Cheio de dinossauro, só que não. Poderia ter mais vida se ele tivesse avançado antes. Caraca, caiu aqui, o que é isso? Ah, tá dormindo. Ah, que susto. Já chega um monte de dinossauro do nada a falecer por fome, né? E opa, olha esse Rex aqui mostrando suas habilidades. Tá indo caçar, será? Não sei. Vamos ver aqui. Olha o Malussauros. Oh, derrotou mais um. Caraca, o Malussauros tá causando a destruição total. E vamos ver. Aqui tá o raio negro. Tá observando também. O problema é essa seca galera. Sério, olha isso aqui. Só tem água aqui. Deixa eu ver. Aqui tem uma também. E aqui pra baixo. Aqui, ó. Caraca, tem muito pouco lugar. Muito pouco lugar, né? Tem pouco lugar com água. E aí caiu. Mais um herbívoro que se vai. Os carnívoros enlouqueceram? O que que tá acontecendo? Enlouqueceram os carnívoros? Que eles do nada começaram a passar o rodo em geral? Ah, não. Mais um Oloro Titã. Já era. Não, não. Jojo. Caraca, tomou ali o Ranuki, Shuruki. E já era. Aqui mais uma batalha. Outra batalha? Impostor com 56. E aqui o Nazuto Seratopsa 45. Caraca, o que tá acontecendo aqui galera? Uma batalha louca. Os dinossauros ficaram loucões. Loucura total. Quer dizer, não entendi foi nada. E aqui a gente tem batalha Serato contra Estego. Tá, aqui já era. Vamos pra batalha aqui do Serato contra Estego. Ó, o Seratinho tá com 85%. E o Estego tá com 35%. Ó, o Alpha. Tá defendendo o grupo. Malussauros versus Raio Negro. Caraca, peraí. Só vem a rabada aqui. Peraí que nós temos uma luta aqui do século. Caraca. Malussauros 73. E o Raio Negro 53. Será que o Raio Negro conseguirá lutar e destruir o Malussauros? Será que ele se tornará o novo Killer? Ou será que ele cairá nas garras do Malussauros e será eliminado? Eu não faço ideia. Vamos ver. Aí, mais uma mordida. 46%. 53 aqui. Será que ele vai sair só? Tomou ali. 18. Sai daí, Raio Negro. Vaza. Tu tá com pouca vida, cara. Aí, botou pra correr. Beleza. O Malussauros ficou com 46. Tá valendo já. E o Seratossauro? Que isso? O Stego botou pra correr. Caraca. O Alpha aqui é monstro, velho. Cadê o Alpha? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ficou 43. Botou o Serato pra correr, velho. Que isso? E olha quanta carcaça tá espalhada aqui, velho. Tem muita carcaça. Eu espero que a gente tenha dinossauros, né? Pra levar embora. Até eles chegarem, a equipe chegar aqui. É verdade. Tá acontecendo muita batalha. É muita batalha atrás da outra. Virou Deathmatch aqui. Sei lá. Ó. E aqui, o nosso pequeno Nasut Seratops foi eliminado pelo impostor. Vamos ver. Será que vai ter mais destruição? Vamos observar, né? Tá. O Malussaurus agora tá se alimentando aqui de um Apatossauro que ele eliminou. O Raio Negro aqui tá com 27% agora. Vamos ver. E o Malussaurus já tá com 54. Caraca, ele se recupera muito rápido. Vai ser difícil eliminar ele. Tá. O S-Rex tá aqui. Só observando. Os Herreras também tão de boa aqui. Tá. Vamos ver. O Serato tá passando pra cá. Ô, Dilofossauro versus Herrera. Olha só quem diria. Depois de um tempão sem batalha entre eles. Eles estão disputando pela carcaça do... Do pequeno Cabretossauro. E ó. 26. 27. 51. Ih, já era. Vai cair o Dilinho. Dilinho eliminado, provavelmente. Não conseguiu pegar a carcaça do Cabretossauro. Tadinho. Aí, tomou e já era. Caiu. Aí, eliminado. Vai cair agora. Vamos ver. Observar aqui. Saltou ali. Ih, já era. Nem fez nada. Dilofossauro só desistiu. Só se entregou. Nossa, a Fari tá sendo destruída. E nem é o governo nem nada. É os híbridos que chegaram. Tá, mais alguns nasutos correndo aqui. Vamos ver por cima aqui, ó. O S-Rex tá indo em direção ao Cabretossauro? Não. Cadê o... Tá, o Herreira tá aqui. O Raio Negro tá aqui. Ok. O Malo tá aqui paradão. O Impostor tá pra cá. E temos um Herreira aqui pra baixo. Que eliminou... Caraca, ele eliminou aqui, ó. Eu achei que ele tava mais pro meio aqui do deserto, mas não. Bem lá, afastadão. Então, foi atrás do Dilu e eliminou ele. Coitado. O cara tentou fugir. Tentou se esconder. Mas não foi o suficiente. E aqui a gente vai ter mais uma derrota. Mais um Apatossauro que irá cair. Tadinho. Já era. Mordeu. Pegou. E derrubou. Opa! O Jorge tá lutando aqui. Não, Jorge. Já caiu o Jorge. Já era. Se foi. E aqui... Caraca! Seratossauro eliminado. Se não Seratops eliminou, véi. Vitória dos herbívoros aqui. Levantou. E botou pra dormir. Já era. Menos outro carnívoro. Caraca. Loucura mesmo. Enquanto isso, o Malussauros ali. No seu oásis de carcaça. Porque tá cheio de carcaça aqui em volta. Eita, nossa. Tá, vamos dar uma andadinha mais pra cá. Vamos ver. Aqui tem uma migraçãozinha de Estego. Tentando... É que os herbívoros estão tentando se afastar dos predadores. Indo pro deserto, onde não tem tanto carnívoro. É uma boa escolha. Mas, né. Eu acho que até chegar a equipe, não sobrará muitos dinossauros, infelizmente. Aqui nós temos uma manadinha de Nasutoceratops. Estão ainda vivos aqui, tentando sobreviver. Ah, pessoal. Provavelmente vocês devem ter notado que eu não coloquei nenhum dinossauro. Eu tô guardando os pedidos. Então não se preocupem. Podem comentar aí à vontade. Mas eu não tô colocando agora. A gente fechou aqui justamente porque a gente vai tirar os dinossauros. Então não faz sentido a gente colocar, né. Claro. Então, por enquanto, até a equipe chegar, a gente não coloca mais nenhum. E aí migra pra outra ilha. Eu acho que no final das contas foi muito bom a gente vir pra cá. Porque é assim. Quando esses híbridos chegaram aqui, a gente tava aqui pra proteger o safari. E levar embora os sobreviventes. Ó, tem um anquilosauro. Nem lembrava que tinha anquilosauro mais. Caraca, tá aqui ainda vivo. Ó, o raio negro tá com 55. E o S-Rex tá com 100%. E já botou aqui o raio negro pra correr. O raio negro, infelizmente, tá machucado. Mas mesmo assim quer entrar pra batalha. Caraca, velho. Dá uma pausa aí, por favor. Descansa aí um pouquinho. E já irão iniciar a batalha. Com uma mordida. 60%. Ó, vai ter rabada agora. Na cara. 35. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. 13%. Ih, vai cair. Será que vai cair mesmo? Ou vai fugir? Não. Ai, galera, não sei. Vai fugir. Foge aí, raio negro. Sai. Não. Já era. Raio negro eliminado. Caraca, o que tá acontecendo aqui? Sério. Eita, nossa. Tomou. Tontou. E caiu. Raio negro eliminado. O que a gente achava que seria o novo killer. Agora, derrotado. Enfim. Malussaurus se afastou. Malussaurus que é inteligente, né? Se afastou pra recuperar. Ha! Dá uma dormidinha e descansar, né? Inteligente. Agora, a gente só tem o impostor que tá aqui. A Indominus, que é o Malussaurus, né? O DNA da Indominus. É um híbrido, por isso. O S-Rex. E também os herreiras. É, estes são os carnívoros. E vamos torcer, né? Pra que os nossos herbívoros aqui consigam sobreviver. Mais uma batalha pra cá. Se não será, tops versus o S-Rex. E ali eu vi que o impostor tá lutando também. Ó, tomou uma mordida. 45%. Acho que não vai nem atacar. Só vai tomar outra aqui. Aí já era. Nem teve graça. Vamos olhar pra cá. Como é que tá indo aqui? Ó, outro nas ultratops. Ih, caraca. Tô com medo, galera. Quem vocês acham que irá sobreviver aqui? Agora é essa a pergunta, né? Quem será que irá sobreviver? Será que o Malussaurus e o S-Rex ainda ficarão vivos? Até a nossa equipe chegar? Vários carnívoros já foram eliminados. Herbívoros também. Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E o que será que acontecerá? Aqui no mundo dos dinossauros. Será que iremos levar os herbívoros sobreviventes para outra ilha? Ou será que todos irão ser eliminados? Será que o S-Rex irá ser eliminado e o Malussaurus também? Não sei. Ficamos aí, então, para o próximo episódio. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho